Boa noite pessoal Vamos ver, temos uns probleminhas aqui, para aí Boa noite Vamos primeiramente anunciar nossos anunciantes Barone e Companhia 32242411 Na José da Lencar 869 Melhor X de Porto Alegre Dar um feliz 2019 para o nosso amigo Barone E todo o pessoal bacana lá do Barone e Companhia O Top Salo do meu amigo Pablo Também mando um feliz 2019 para o Pablo, para o Juliano Para a Grande Raquel, para a Cleonice E a Val que está se recuperando lá em Sapucaia Acho que deve estar em casa Também mandar um feliz 2019 para a Val também Para a Elma, para a Dona Mirta que está no Uruguai O pessoal bacana e vários amigos aí Que acompanham a live do Paulo Furtado O Top Salo na Praça Conde de Porto Alegre 41 No Centro Histórico Telefone do Pablo 513212-1662 O óculos está meio quebrado aqui pessoal Para se não reparem que está meio torto aqui O meu óculos aqui Estou meio torto aqui O átice do Pablo 5198-470-1186 O outro átice do Pablo 5199-105-7865 Como as notícias que saíram aí Hoje, Kahneman e Jeromel foram escolhidos os melhores zagueiros da América Pelo... é o país do Uruguai Foi escolhido o River Plate, o Galhado como o melhor técnico E teve um jogador aqui do River, deixa eu olhar aqui E também foi escolhido o melhor jogador da competição Vamos ver aqui É, a seleção foi o Armani do River Plate O Maidana, o Maidana, o Jeromel e o Kahneman O Nandes deve ser do Nacional do Uruguai O Barros deve ser também do Nacional O Palácio do River O Pitty Martins, que foi o craque da competição O Quintero do River Plate O Dudu do Palmeiras, que está na seleção E o Benedetto foram escolhidos os melhores da América de 2018 Começando os foguetórios para 2019 Onde nós tivemos lá em Imbé, na bela praia de Imbé Até eu não sabia se atravessa a ponte de Tramandaí Pode ir a pé de Imbé e Tramandaí Muito bonito, muito bacana lá, gostei muito lá Pessoal muito educado, muito bacana lá Imbé, Tramandaí também Se tem que se um dia a gente tiver condições aí Até eu comentei aí no meu blog Ou no meu editorial Que pro Negritude, pro meu jornal Foi um ano muito bom de 2018 Cobrindo os libertadores Ô Alex Leite Pereira Um abraço, feliz ano novo pra ti também O Alex Leite Pereira E foi um ano bom No lado do jornal Financeiramente foi um ano meio complicado Pessoal, muito complicado Teve essa troca Esse impeachment do governo Temer aí que fez essa transição Agora vem o Bolsonaro E foi um ano muito difícil Os anúncios estavam difíceis Agora começou a aparecer proposta A gente tá mandando um e-mail Até eu tô com um e-mail aí Mais comercial, pessoal Porque o jornal eu tô com um problema Que ele tá com a palavra-chave Lá num outro telefone, o 5-4, tá ativo Aí eu tenho que carregar lá Pra mim buscar E por enquanto eu tô só com o Paulo Furtado Jornal arroba e arroba ponto com ponto BR E também fazendo Mandando aí as relações Tô com o Twitter do jornal E o nosso blog Que a gente sempre tem um grande público Grandes números aí Pablo Pérez, capitão do Bocajúnio Também está na mira aí Dos... 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 Europeus O Wagner logo Péter acerto com o Santos Mas o empresário negra Cristiano Ronaldo Diz que os prêmios coletivos São mais importantes Que os individuais Recebendo aqui Várias mensagens De novo Você fica feliz aí Vamos ver um pouquinho da dupla Grenal O que, pessoal A gente acha que pelo Globo Esporte O Inter a princípio Contra... Teve duas contratações O... O... O Neilton E o Paredes E o Valdiva foi devolvido Até vamos ver aqui, pessoal De repente eu vou postar aqui No meu... Na minha página O clube árabe devolve Ao Inter Antes do fim do empréstimo O Valdivia Não gostaram muito O Valdivia lá O Althard Da Arábia Devolveu O Valdivia Vou postando aqui Aí vocês vão ver No nosso Facebook Nós temos dois Facebook Pessoal O principal O Paulo Furtado E o outro alternativo Porque a gente tá Tá praticamente lotado Lotado aí o... Essa página aqui Com cinco mil amigos, né? Guerreiro faz apelo Às vespas do aniversário Só quer jogar futebol É triste, né? Um craque como o guerreiro Tá aí punido, né? Vou recebendo várias mensagens aqui Então eu não vou poder responder ninguém Por enquanto, pessoal Tô mandando várias mensagens aqui Vou até compartilhar o ao vivo Pra aqui os nossos leitores Também Os nossos leitores Na outra página Fique também Nos acompanhando ao vivo Lá na outra página do Paulo Furtado Passa aqui Barone e companhia Barone e companhia Eu acho que terça-feira Eu tive algumas atividades, pessoal E eu não pude no Barone Tinha combinado a gente fazer sexta-feira Aí eu tive um compromisso na sexta-feira Sábado Não é, tá com a minha coluna Aí fiquei complicado Eu tava muito cansado Não pude no Barone Até tô devendo Eu vou ter que mandar um ades pro Barone Vê se na quarta-feira A gente A gente faz lá uma live Uma live lá no Barone Não, não para Não passa aqui Eu tô compartilhando aqui quase Com os grupos Com o nosso ao vivo, pessoal Com o pessoal das páginas aí Nos acompanha ao vivo Aqui das nossas Nossos grupos que nós administramos Hoje é final de ano, né, pessoal? Quem tá aí com os seus familiares Curtindo aí Nós então, como não temos família Temos que passar meio solito aí Não sei, de repente a gente pode ir na orla Ainda tá até me acerto Não tá combinado Se vamos na orla do Guaí Pra acompanhar lá Alguma coisa, vamos ver Vamos ver que tá Então, passando aqui pro nosso pessoal Nós vamos compartilhar A conclusão da live Nos Aí nas mensagens Do nosso público Passar aqui Nossas páginas Do ao vivo Do Paulo Furtado Tudo É só mandando bastante O atos aí Eu não posso responder Os atos do pessoal Por enquanto Estamos ao vivo Ao vivo pelo Facebook Paulo Furtado Muito quente Porto Alegre Onde tava terrível E parece que Vai ficar Plicamente quentinho Aí O calor O verão Aqui é muito quente Porto Alegre A praia até onde tava fresquinho Lá na Na Ibera Entramando aí Tava mais Aqui o guerreiro Suspenso Faz apelo Que quer jogar O guerreiro tá suspenso Por doping Aos 35 anos Esperamos que ele volte A jogar futebol Nossa conexão Tá meia lenta Aqui Esse é o Convicionamento Das linhas Já passam Todas as páginas Aí Pra só tá Nos vendo Ao vivo Ao vivo Pelo Facebook Vou compartilhar Aqui Essa matéria Do guerreiro Vamos ver se a gente conseguiu Passando nosso twitter Também Barolo e companhia José de Alencar Oito meia nove Melhor x de Porto Alegre Barone É no José de Alencar Oito meia nove No bairro Menino Deus O telefone É o Trinta e dois Vinte e quatro Vinte e quatro Onze Até a Copa São Paulo O internacional vai disputar Copa São Paulo Acho que começa Quarta-feira Que eu digo Muitas mensagens Aqui Eu não vou poder Atender todo mundo O Guilherme Paredes Que revela Inspiração em Fernandão Tá aí De novo Contratado Do Sport Club Internacional Top Salão Do meu amigo Pavo Na Praça Conde De Porto Alegre Quarenta e um No centro histórico Recebe-se orar Claro Depois do ano novo O Pavo Tô descansando Eu estava Às vezes Uma clientela Fantástica No Pavo Super lotado Salão do meu amigo Pavo 5132121662 O outro Atto do Pablo 51984701186 O outro Atto do Pablo 5199057865 Cabelereiro Manicure Petcure Depilação Sobrancelhas E Manicure Com a nossa amiga Nossa amiga Grande Raquel Manicure Vamos ver o Neilton Neilton Vida a composição Com o Pottker É Vem aí Uma sombra Com o Pottker Neilton Vamos ver esse Neilton Esperamos que dê certo Aí no Colorado O jogador Neilton No Vitória Da Bahia Nos trouxer Que dê certo Vamos lá Vamos pro Grêmio Pessoal Como é que tá As notícias do Grêmio Luiz Adriano Que está chegando Em Polga Colorados Polga Colorados Em rede Social Ele tá Ele tá Aqui de férias O Luiz Adriano Mas ainda Não está Confirmada Sua contratação Vice do Inter Projeto Início de 2019 Com o Roberto Mello Reforços Pré-Temporada Libertadores Guerreiro O Vice Do Inter Projeto Início de 2019 Um vídeo Um vídeo aqui do Mello Vou compartilhar aqui também com vocês Vamos ver o que que fala aqui O Vem com o Presidente a 13 de Janeiro O presidente de A3 de Janeiro A cobrança grande Para um título de relevância Que não vem desde 2011 Quando o clube faturou a Recopa Mas está confiante no trabalho feito até aqui confirma que o terceiro lugar no brasileirão é a volta a libertadores a forma é quatro realmente o acho que foi internacional esse terceiro lugar a volta libertadores tinha que veio um rebaixamento e por esses problemas que a outra direção cometeu aí as nove esvacelado pra série b voltou desacreditado no campeonato brasileiro foi uma campanha é excelente e a volta tem que se reforçar eu acho que com o elenco ainda precisa de reforços esses dois estão vindo aí mas eu acho que são mais jogadores para grupo não sei se serão os caras que entram e veste a camiseta de sítio e vamos ver o elias está na mira do ínter quer ficar no atlético mineiro não quer sair de lá o que mantém espinha dorsal pela terceira temporada seguida e de base com o trunfo novo pessoal vou desejar um feliz 2019 para vocês fiquem em paz aí passe um bom novo que a bateria já está acabando então para não dar problema a gente vai encerrar por aqui beijo no coração de vocês e até amanhã 2019 tchau tchau